Música Lançamos o programa municipal de limpeza de barreiros e barragens para beneficiar os agricultores familiares santanienses. Os trabalhos tiveram início na Camuxinga dos Teodósios. As máquinas irão percorrer toda a zona rural para limpar os reservatórios e deixá-los preparados para captar um maior volume de água no período das chuvas. O programa vai percorrer toda a zona rural de Santana do Ipanema, beneficiando todos os agricultores familiares. Estou com as máquinas da prefeitura aqui no encontro do açude. A chuva vai chegar e aumentar nossos açudes, nossas águas. Estou feliz por isso. Esse programa é um programa que vem ajudando os agricultores aqui de Santana do Ipanema, principalmente nós que somos agricultores aqui da região. A nossa Cristiane Bulhões, ela é uma prefeita que dá toda a assistência ao produtor, tanto no corte de terra, como na silagem, como nas limpezas de barragens agora. Os agricultores familiares contam com o apoio da prefeitura para auxiliar nos trabalhos no campo, seja com a limpeza dos barreiros e barragens, aração de terras ou assistência técnica. A prefeitura estará sempre presente para levar mais desenvolvimento ao rural. Prefeitura de Santana do Ipanema. Governo de confiança.